Ah, faz um ensaio e não vai mais precisar fazer isso. Ficar me montando é um saco. Eu tô de sacos cheios disso. Eu vou pagar a dívida do meu pai e cair fora. Crianças, tá na hora de começar a aula. Eu gosto de mulher, não tem como negar. Por que a gente ainda trabalha com o mundo? Porque o Enzo é uma estrela. Se a gente não conseguir lucrar nessa empresa, ela fecha as portas. É por isso que, com a ajuda da agência de publicidade, vamos gravar um comercial no qual você será a grande estrela. Sabe o que eu adoro, então? As mulheres que acreditam no Ambra, como eu acredito. Ai, desculpa, desculpa. Machucou-se. Tô bem, tô bem. Você gosta dele, né? Para de falar besteira. A gente não pode simplesmente escolher uma das duas. Elas são quase dentes. Mas você não é doido por mim? Quem disse que eu não sou? Se você ama uma pessoa, demonstre todo o seu afeto por ela. Sempre. Só sei que quando a gente conhece a pessoa certa, a vida muda para sempre. O amor verdadeiro tá sempre à espreita.